Então em Sol vai ser, por exemplo, vai ser Fá, em Ré vai ser o Dó, vai ser o Fá e vai ser o Dó. Em Lá vai ser o Fá, o Dó, o Sol, o Fá, o Dó, o Sol, opa, o Ré. Em Si vai ser o Fá, o Dó, o Sol, o Ré e o Lá. Fá sustenido vai ser o Fá, Fá, aqui a gente vai ter o Mi.